Bolsa Família cancelado a partir do dia 12 de janeiro de 2024. Calma, gente. Calma aí. Vamos por etapa. Já tem muitas famílias aflitas porque já espalhou essa notícia, entendeu? Agora, preste muita atenção. Não é suspensão por causa do seu nome estar sujo relacionado a dívidas. Entendeu? Não tem nada a ver com o seu CPF sujo relacionado a dívidas. Eu fui buscar informações ligadas à assistência social do meu município e o que me passaram foi o seguinte. Serão suspensas, não canceladas definitivamente. Serão aqueles casos. Às vezes o nome do pai está errado, o nome da mãe, algum número do seu CPF, entendeu? De repente você deixou de votar ou recolheu imposto. São situações parecidas a essa que eu estou citando para vocês. Então não tem nada ligado a dívidas com o seu CPF, entendeu? Nada de contas, questão de prestação atrasada, algo do tipo. Não, não é isso? Então tira da cabecinha de vocês e vamos se acalmar porque será uma minoria também. Não será um grande número de pessoas. Não é porque eu não votei, digamos assim, na atual administração do nosso país que eu vou sair por aí espalhando fake news, espalhando notícias que não tem nada a ver porque isso não vai resolver nada. Só vai piorar a situação, deixar famílias mais preocupadas, famílias bem aflitas, pessoas bem humildes que praticamente vivem desse benefício. Então tá aí, vamos acalmar, entendeu? Vai ser suspenso de algumas pessoas que estiverem com essa razão que eu citei aqui, mas você vai estar buscando a volta do seu benefício. Será suspensa, não cancelada definitivamente. Então será suspensa em fevereiro, mas você vai estar regularizando a sua situação, perdão, e tá tudo resolvido, tudo uma boa. Não é aquele... entendeu? Então galera, forte abraço. Você gostou desse conteúdo? Dê seu comentário. Siga. Compartilhe pra mais pessoas que ficarem sabendo da situação. Um abraço. Tchau. Tchau.